Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda. Hoje eu sei que você viu esse assunto que vocês estão pedindo há bastante tempo pra gente falar sobre radiestesia e o problema que a gente não arrumava convidado é a dificuldade de arrumar gente séria nesse meio. Então a gente correu, correu, procurou, procurou e a gente foi direto no presidente da Associação Brasileira de Radiestesia que nos deu a honra de participar hoje pra gente poder tirar de uma vez por todas um monte de dúvida a respeito de radiestesia. Só que antes de eu apresentar nosso convidado, formando a mesa do boteco de hoje, do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Radiestesia é um negócio que tá assim... foi uma das primeiras coisas que eu comecei a mexer e eu tenho um carinho especial por isso. Vou adorar essa live de hoje. Diretamente do Japão, Robson Belli. Porra, eu gozar e maço pra quem tá aqui comigo, com bauá pra quem tá no Brasil. Conitiuá, se você tá vendo a tarde, sim, outro horário. Bom, eu como radiestesista também não podia faltar hoje. O Conexão Pagã, André Correia. Tem radiestesia na bruxaria, mano? Tem não, tem não. O pessoal faz uma salada mística, acaba colocando, mas assim, originalmente não tem nada. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje aprendendo com o mestre. Diretamente do mortesubta.net, Thiago Tomossalska. Boa noite, galera. Mais um assunto super interessante aqui, com uma pessoa de responsa pra falar com a gente. Sempre um prazer estar com vocês. E do enoquiano.com.br, Johan Flamino. Boa noite, pessoal. Noite de aprendizado aí. Eu sei um total de zero de radiestesia. Inclusive, tô até tentando captar um pouco o material do Robson ali. Espero aprender bastante hoje. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Tudo bem? Hoje é dia de aprender, né? Finalmente alguém sério pra falar aqui pra gente. Não que o Robson não seja, mas o Robson nunca quis dividir com a gente esse conhecimento que ele tem sobre radiestesia. Pra ele ficar só guardado. E o nosso convidado de hoje é o Sérgio Nogueira. Pra quem não conhece o Sérgio, ele é o presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, a BRAD. Ele também é diretor da empresa RNET, Produtos e Serviços e Consultor Técnico em Radiestesia e Radiônica do Instituto Português de Radiestesia e Radiônica de Portugal. Ele atuou por dois anos em Roma, prestando consultoria terapêutica e comercial, mantendo contato com associações e profissionais de várias partes da Europa. Ele também é criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, que propõe uma nova abordagem do estudo radiestésico a partir das mais modernas ferramentas de aprendizado. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Agradeço o convite de todos vocês. Agradeço a recepção calorosa e carinhosa. E espero aqui estar à altura para que todos nós possamos aprender um pouco mais hoje, mostrar um pouquinho aqui para vocês o que é radiestesia, vamos ver também quais são as principais dúvidas. E nós vamos chegar aí, vamos longe hoje. Hoje vai ser divertido. Mas a primeira pergunta, a gente quer saber como é que você chegou até aqui, né? Tipo, se era criança, ficava brincando com o pêndulo na igreja, na fila da hóstia. Cara, quase isso. Como é que você escolheu o estilingue para comprar água? Cara, a radiestesia, ela entrou muito cedo na minha vida. É assim, eu comecei a ler muito cedo, eu lia gibi e tudo. Aí quando eu tinha uns 11 anos, eu resolvi pegar aquela pacoteira de gibi e trocar por livro. Eu venho de uma família já de leitores, então todo mundo já lia muito. E aí eu peguei 300, 400 gibis que eu tinha e troquei por um monte de livro. Então eu já comecei com muita coisa, eu comecei com 50 e poucos livros já. E aí, logo de cara, agora eu não lembro se foi na primeira vez ou no primeiro mês, segundo mês, eu fui trocando coisa. E eu acabei chegando, eu acabei pegando livro de diversos temas. Eu peguei coisa de tarô, eu peguei muito revista Planeta. E uma dessas edições da revista Planeta, ela era um especial sobre radiestesia. Então ela toda falava de radiestesia. Hã? Que ano que foi isso, mais ou menos? 80, 84. Eu tinha 11 para 12 anos, mais ou menos, entre 84 e 85. E aí eu peguei essa revista, ela falava toda de radiestesia, começou ao fim. Eu acho que a maioria, o pessoal aqui mais velho vai lembrar da revista Planeta. E aí eu peguei aquilo e chegou a tarde assim, eu fui para a oficina do meu pai. Meu pai tinha uma oficina, eu peguei uma porca assim, bem pesada. Amarrei num fio lá, comecei a ler a revista, comecei a ver os exercícios. E comecei a colocar aquilo em prático. E aí quando eu vi que aquilo, que ele se mexia mesmo, aquilo me empolgou. Então daí que eu comecei as primeiras práticas de radiestesia. Eu fui colocando em prático, que estava naquela revista. Aí foi a primeira semana, foi a segunda semana. Eu fiquei com esse pêndulo aí de porca por um bom tempo. E aí depois eu comecei a procurar mais material sobre radiestesia. Que na época, infelizmente, era muito pouco. E aí o pouco material que eu fui juntando, eu comecei a treinar. Eu comecei a reproduzir uma série de coisas, o que caía na minha mão. Mas não tinha nenhuma ideia ainda de trabalhar com isso. Nenhuma ideia profissional. Radiestesia na época era basicamente uma curiosidade. Quase ninguém trabalhava com radiestesia na época. E foi daí que eu fui avançando em relação à radiestesia. Depois, quando eu já tinha uns 19, 20 anos, aí eu comecei a procurar outros materiais. E foi aí que, de repente, eu cheguei num cara que me ajudou muito. Quando eu fui pra São Paulo, que foi o José Carlos Anarotti, presidente da Fraternidade Ramatiz. Porque eles tinham um centro lá de auxílio em terapia holística e tudo mais. E eles faziam muita radiestesia. E ele tinha curso. Então, eu fui lá, fiz curso com ele. Comecei a atender o pessoal na Fraternidade Ramatiz também. E aí eu acabei me aproximando das pessoas que praticavam radiestesia. Foi mais ou menos nessa época e década de 90 que a terapia holística começou também a ser mais disseminada. Até que um dia eu descobri que, na verdade, eu tinha até uma profissão, eu nem sabia. Foi conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, eu tô atendendo como terapeuta. Massoterapeuta e cromoterapeuta. O pessoal tá organizando um grupo pra legalizar tudo aqui no Brasil. Seria interessante, né? Ele falou, cara, eu vi aquele dia que você veio e fez um negócio lá na minha casa com um pêndulo. Cara, tem um pessoal que tá fazendo isso lá, tá? Pra saúde. Aí eu, sério, meu? O pessoal tá fazendo isso? Legal, né? E eu já tinha visto alguma coisa também e falei, ah, então vou procurar me inteirar mais. Procurar aprender mais essa parte. E dali pra frente eu fui me aprofundando até começar a trabalhar com radiestesia. Pedra de Afiar, Paulo Jacobina? Não. Pois não. Pra gente começar, explica pra gente, por favor, o que é radiestesia? Porque tem gente que acha que é só um pêndulozinho que fica balançando. Explica pra gente o que é, por favor. É que antes dele perguntar o que é radiestesia, eu perguntei, de onde que veio a ideia de você ter uma associação? Como é que você chegou a juntar? E por que que tem uma necessidade de ter uma associação? A necessidade de uma associação surgiu por causa da necessidade de uma maior profissionalização da área da radiestesia. Veja, a radiestesia chegou no Brasil no começo do século XX. E ela teve um desenvolvimento grande, algumas décadas, e depois foi se dispersando. E foi se dispersando por uma falta de organização. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, muitos países a radiestesia ficou fragmentada. E no Brasil também. E aqui no Brasil, inclusive, ela meio que se separou da radiestesia mundial por décadas. Então havia necessidade de uma maior organização. Houveram algumas tentativas de se criar uma associação brasileira de radiestesia, mas que elas não vingavam. Até que na década de 90, o Dr. Vu, que é presidente do SEATA, é um dos grandes nomes da cultura brasileira, e insígnio radiestesista e radionicista também, ele se interessava muito no tema. Então ele acabou bancando a ideia. Ele falou, não, eu vou auxiliar para criar uma associação de radiestesia. Quem criou inicialmente foi o Sérgio Areias, que foi presidente algumas vezes, o Dr. Vu, tiveram um corpo de membros inicial que desenvolveram a Abrade, no caso. E a Abrade foi o que possibilitou reaproximar a radiestesia brasileira da radiestesia mundial. Inicialmente através dos congressos, através de contatos, acordos que foram feitos com outras associações, e que começaram realmente a aproximar mais a radiestesia daquilo que estava acontecendo na Europa e tudo mais. Então a Abrade tem um papel fundamental na radiestesia brasileira, e para mim é uma honra e um privilégio atualmente ser presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. Agora a gente volta para o básico, né? O que é radiestesia? Ok. Se puder aproveitar, fala junto a diferença de radionica, porque eu sempre escuto esses dois termos e não sei a... Tá certo. Vamos lá. Radiestesia tem uma série de definições. A palavra significa sensibilidade às radiações. É aquela capacidade humana de perceber as informações vibratórias ao nosso redor. Eu acho que a maneira mais simples que eu tenho de explicar o que é radiestesia, eu sempre costumo perguntar. E até hoje ninguém nunca me desmentiu, tá? Todo mundo acaba concordando. Talvez um dia eu encontre uma pessoa que eu fale, não, comigo nunca aconteceu. Mas eu falo, você quer saber o que é radiestesia? Você, alguma vez já aconteceu de você estar num local, de repente, local que você nunca foi. Você chegou lá pela primeira vez, depois de cinco, dez minutos, dá alguma coisa, você não se sente bem naquele local. Você não sabe nem explicar o porquê, o motivo, mas tem alguma coisa ali que te incomoda. Aí eu pergunto, isso já aconteceu com você alguma vez? Cara, já aconteceu com todo mundo. E vice-versa. Ocorreu também de você chegar num local e você se sentir bem naquele local? Você descansar num local e você perceber que você descansou melhor naquele local? Isso acontece com todo mundo. Porque o ser humano, ele tem uma capacidade inerente de perceber as coisas ao seu redor. A grande lance é que é o seguinte, Antônio Luzi, ele definia a radiestesia basicamente como parte do nosso instinto primitivo. Essa é a capacidade de percepção. O que que acontece? É que a radiestesia, enquanto técnica, ela permite uma coisa que a simples sensibilidade não nos permite muitas vezes. Que é quantificar e qualificar as coisas. Então, tudo bem, a gente às vezes se sente bem ou mal num local. Mas por quê? O que que tem exatamente naquele local? Qual a intensidade daquele evento? Então, a radiestesia, ela busca respostas pra isso. Ah, eu tenho um local. Tudo bem. Ah, vamos colocar aqui. Eu tenho um grande fluxo de água, por exemplo, que passa no subterrâneo desse local. Isso desequilibra a energia ambiente. Por vários motivos. Entre os quais, porque isso distorce o campo magnético local. Isso é possível, inclusive, ser visto por aparelhos mesmo. Você tem uma distorção magnética local. Eu percebo isso. Mas com a radiestesia eu posso ir além. Eu posso saber o quanto que isso é prejudicial. Eu posso saber quais pontos que são mais afetados. E aí eu me utilizo de instrumentos, por exemplo, como pêndulo e outros, pra ajudar a externar essa minha sensibilidade e encontrar essas informações que eu necessito pra interagir com aquilo. Não sei se ficou muito técnica a definição. Qualquer coisa a gente remodela. Mas radiestesia é basicamente isso. É a nossa capacidade de perceber as coisas. E a técnica, ela é uma técnica que ela permite aprofundar a minha percepção. E encontrar respostas. Os motivos. O quanto, como algo me influencia. Basicamente a radiestesia é isso. Radiônica, né? Faltou a parte da radiônica. Então, a radiônica, existe uma confusão imensa no Brasil com a questão da radiônica. Tanto é que a gente ouve falar muito, por exemplo, que a radiestesia, ela analisa, a radiônica trata. Isso a gente, acho que todo mundo já ouviu falar, assim, se pesquisou. Não. Radiônica, ela é uma técnica que ela surgiu até independente da radiestesia. Ela surgiu no século XX, nos Estados Unidos, através de um médico. E a radiônica, ela basicamente é uma técnica que utiliza equipamentos eletroeletrônicos para fazer análise e tratamento vibracional. Então, quando eu falo de equipamentos, são equipamentos mais ou menos como esse daqui, por exemplo, que eu tenho aqui. Isso daqui, por exemplo, é um equipamento de radiônica. Através desse tipo de instrumento, é possível avaliar o estado vibracional de uma pessoa, de um órgão, sistema, chakra, meridiano de acupuntura, de um ambiente. Ela tem em comum com a radiestesia, que ambas necessitam dessa percepção humana para você fazer a leitura. Mas ela já é uma técnica diferente. Aquilo que no Brasil se fala muito como radiônica, que seria isso daqui, são gráficos de radiestesia. Isso daqui são os gráficos de radiestesia, que é uma terceira técnica. Muito interessante também, fantástica. A ideia das propriedades das formas e como elas podem atuar de forma benéfica é um estudo extremamente interessante. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Só, André. Eu tenho dois pontos que eu acho interessante no que você está falando. Um deles, eu acho que a resposta já está meio dada. Quando você fala que a radiestesia é você entrar num ambiente e você começar a sentir aquele ambiente e não conseguir explicar. Eu tenho uma percepção que isso pode também acontecer, essa sensação de se sentir à vontade ou não no ambiente, por experiências passadas referente a alguns pontos que você vai identificando, mas fica abaixo da sua percepção. São pontos subliminares que coincidem com a sua experiência pré-gressa e que vão te dando elementos de identificação e te colocam já mais à vontade ou menos à vontade com aquele ambiente. A minha pergunta é como que a gente separa isso de energia do ambiente, da percepção do indivíduo. Suspeito que você vai colocar aí alguma questão, vamos usar as ferramentas que a gente tem para descartar isso. E aí já emendo na outra pergunta. O campo de quem mede pode interferir na medida do ambiente? Existem vários motivos que uma pessoa pode não se sentir bem no ambiente, desde questões estéticas. A gente não precisa nem de ir tão longe em questões muito profundas. Às vezes questões estéticas. Tem gente que acha esse ambiente horroroso. Aquilo incomoda a pessoa. Alguns são mais suscetíveis do que outros e tudo mais. Com a radiestesia é possível exatamente a gente isolar os motivos. Então é perfeitamente possível através da radiestesia entender se aquele ambiente tem alguma influência sobre a pessoa ou não. Se tem alguma influência nociva. Até porque muitas vezes o fato até de um ambiente, isso é bem interessante. O fato de um ambiente ter algum gênero de desequilíbrio nem significa que ele vai afetar todo mundo. Por exemplo, se o Paulo entrasse no ambiente junto comigo, com o André Correia, com todo mundo, não significa necessariamente que todos seriam afetados. Se o pessoal conviver nesse ambiente por 10 anos, alguns podem realmente ter sua saúde até afetada. Outros podem não se dar realmente bem, serem afetados emocionalmente. Pode ter gente que não vai se afetar de forma alguma. Eu já vi isso acontecer na prática, inclusive. Mas através do ferramental da radiestesia, do instrumental, você consegue ir isolando esses fatores. Você consegue pesquisar o padrão vibratório do ambiente para entender. Se o padrão vibratório baixo é que está afetando a pessoa, você não tem relação nenhuma com esse padrão vibratório. Se cada pessoa reage diferente com esse ambiente, não é possível também que as ferramentas respondam de forma diferente com o ambiente, assim como as pessoas? Não. Veja bem, o que tem um ambiente, a gente vai acabar percebendo de qualquer forma. Vamos supor que você tenha um problema. Eu falo depósito de água no subsolo, fluxo de água, porque é um dos mais simples para a gente, inclusive, entender a mecânica da coisa. Como eu falei, quando você tem um depósito de água no subsolo, você tem um lençol freático, essa água em movimento, esse atrito com as rochas vai gerando eletricidade induzida. Isso começa a distorcer todo o padrão na superfície. Tanto é que é assim que geólogo, inclusive, procura localizar a água. Ele vai fazendo essas análises desses padrões. Então, isso vai ser detectado. Bacana. A influência disso sobre o indivíduo é que muitas vezes vai acabar sendo modificada. Entendi. Obrigado. Beleza? Aproveitando o gancho do André, já ampliando um pouco mais, porque, por exemplo, acredito que uma consulta, uma análise com alguém que trabalha com radiônica, você não necessariamente vai na casa da pessoa. Você vai analisar a pessoa, ela que vai te procurar num consultório, e você vai fazer uma análise dela, e a partir disso você vai deduzir questões que tem na casa dela, no trabalho dela, com as pessoas com quem ela convive. Mas vem uma dúvida que eu tenho, antes de você falar dessa parte de como funciona essa análise, essa anamnese com a pessoa em si, dentro dessa questão de percepção. Porque, por exemplo, citando uma interação entre pessoas, não mais entre a pessoa e o ambiente. Uma pessoa pode se sentir desconfortável com outra, não necessariamente porque a outra pessoa é uma pessoa ruim, ou ela tem uma energia negativa, por assim dizer, mas porque ela destaca algo que, às vezes, a própria pessoa não quer perceber. Como, por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, quando encontra alguém que tem estima, ela se sente inferiorizada, logo ela tem a tendência a se sentir mal. E é natural o mecanismo de defesa fazer com que essa pessoa passe a não perceber a sua condição e ataque a outra pessoa, né? Projete na outra pessoa e fale, não, aquela pessoa que é muito arrogante, quando, na verdade, a pessoa é normal e ela que se sente inferiorizada por conta disso. Como é que funciona essa análise para você? E como é que funciona, de fato, essa anamnese que você faz com um paciente ou alguém? Olha, essa interação, na verdade, que você até está mencionando, ela não é específica da radiestesia. Ela é uma interação entre pessoas dentro de qualquer tipo de processo terapêutico. Então, é um desafio que pode surgir realmente dentro de qualquer coisa. Eu até costumo brincar, inclusive, com o aluno meu, né? Eu falo, se você não estiver bem perto de uma pessoa, não parta do princípio que a pessoa pode ter uma energia muito ruim. Pode ser a sua energia que seja ruim. A pessoa pode estar muito além do que você imagina. E, às vezes, a gente se sente incomodado... Eu vou ter que contar uma história depois, gente. Desculpa, mas eu vou ter que... Ah, claro. Essa história tem a ver muito com essa história. Uma vez eu estava voltando do trabalho, estava no ônibus, aí estava lá, saco cheio, querendo chegar em casa, aí um mendigo entra no ônibus, meio que sem pagar, assim, o motorista deixou, e senta do meu lado, né? Beleza, né? Ficou lá. Só que estava muito fedido. Sabe quando a pessoa não toma banho faz muito tempo, você percebe que está fedido? Falei, puta, que merda, né? Agora vou ficar aqui 40 minutos do lado desse cara fedido até chegar em casa, né? Passei lá o tempo e tal. Aí chegou no meu ponto, desci, e o fedor meio que grudou em mim, né? Pronto, peguei o fedor dele, agora tenho que tomar aquele banho para chegar em casa. Aí cheguei em casa, o pessoal perguntou, nossa, que cheiro que é esse, né? Eu falei, é, pois é, né? Tinha um mendigo lá tentando do meu lado no... Aí o pessoal foi mexer, minha mãe abriu a minha mochila e tinha uma banana aqui de dois dias atrás que eu não comi e estava podre, tá ligado? Eu que era o fedido da história. E eu acho que com energia é meio que isso daí também, né? A gente às vezes aponta para o outro, mas a gente está transbordando algum perfume ou um fedor. Sim, agora sim, o radiestesista, como qualquer terapeuta, até para ele analisar outra pessoa, a gente sempre recomenda que ele esteja em condições mínimas de equilíbrio pessoal, né? Tanto é que a gente sempre fala, se você está sob um efeito de estresse muito grande, se você está com alguma dor, algum desconforto mais forte, nem é ideal você fazer algum tipo de análise. E o radiestesista tem que passar por um treinamento também para que ele esqueça toda essa referência visual que ele está vendo da pessoa, para que ele esqueça um pouco o que a pessoa está falando. Em radiestesia, o que a pessoa fala não é tão importante muitas vezes. Nisso até se diferencia de outras linhas terapêuticas. Por isso que eu ouço pouco, inclusive, a pessoa antes de fazer uma análise. Eu ouço muito mais a pessoa depois que eu faço a análise do que antes. Porque justamente eu não quero nem me influenciar muito por determinadas coisas. Isso daí que você estava até perguntando, e que também traduz a pergunta anterior, veja, tem aluno meu que fala assim para mim, olha, eu fiz uma análise de radiestesia de tal objeto sagrado, por exemplo, da minha religião, nossa, tem características fantásticas, notáveis e tal. E aí eu costumo brincar, eu falo, tá, você já pensou em dar para alguém de outra religião analisar? Será que ele vai chegar a essa mesma conclusão? É porque a influência do padrão de crença é um perigo real. Então, o radiestesista, ele tem que passar por um treinamento, inclusive, que faça com que ele consiga superar essas dificuldades e perigos que vocês estão mencionando, que são possibilidades reais. Mas tem que ter. Quando o radiestesista vai analisar uma pessoa, tem que esquecer o que você está vendo ali exatamente, tem que esquecer uma série de coisas justamente para não ser induzido. Não ser induzido. Claro. Bom, antes de deixar você tocar o assunto, tem um assunto talvez um pouco técnico, mas que eu acho muito interessante e tenho certeza que tem mais gente que se interessa por isso. Quando você fala de ondas eletromagnéticas, de vibração, a minha pergunta é a seguinte, o que exatamente está sendo medido? é o eletromagnetismo? É uma coisa que vai além, que inclui o eletromagnetismo? Ou é uma terceira coisa nada a ver? O Marcelo, no livro dele, do computador celestial, ele fala bastante disso, da relação do eletromagnetismo com as outras energias mais sutis. Mas qual que é a visão da radiestesia nesse aspecto? O que de fato está sendo medido aí? Excelente questão. Porque nós temos, na verdade, camadas aqui de problemas. Nós temos o problema físico, que é a eletricidade em si, muitas vezes. Lembrando que nada exatamente bom ou ruim na natureza por si só. Muitas vezes o que ocorre é a interação, é o excesso e tudo mais. Então, é assim, a eletricidade em si, ela já comporta alguns problemas do seu excesso. Tem diversos estudos que ligam a campos magnéticos intensos, por exemplo, aumento de problemas como leucemia, problemas do sistema imunológico, problema de comunicação do nosso próprio organismo, porque ele também se comunica através de estímulos elétricos, isso pode ser um pouco atrapalhado. Então, tem toda essa parte que já é um problema. Existe um... Não é nem um ramo da radiestesia, mas é algo que surgiu dentro da radiestesia e que se desenvolveu muito, chamado geobiologia, que eles se dedicam muito a essa parte. Na Europa, eles pegam muito essa parte física mesmo, com instrumentos, geomagnetômetros e tudo, e vão pesquisar tudo isso. Porém, em radiestesia, nós temos o que a gente chama da contraparte sutil dos aspectos físicos. Então, a eletricidade, ela é acompanhada também de outras emissões que elas não são nem detectáveis através de instrumentos, como as EDFs, por exemplo, que a gente chama do verde negativo, e outras, que são emissões de energia que acompanham o fenômeno elétrico e incidem diretamente sobre a saúde humana. Quando, em excesso, afetam de forma negativa a saúde humana. Então, a radiestesia está muito mais focada, inclusive, nesses aspectos. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa numa residência próximo, por exemplo, de um televisor, próximo de um computador, a ideia principal é equilibrar essas emissões que ocorrem em paralelo com a eletricidade. Esse seria o principal, quilo verde negativo e tudo mais. Pode-se ter uma atuação sobre a fonte física da eletricidade? Sim, desde que você tenha meios físicos também. A gente pode criar, por exemplo, uma gaiola de Faraday numa parte da casa, que ela vai simplesmente evitar mesmo a poluição elétrica. Agora, não existe um meio como um gráfico, por exemplo, que bloqueie, como muita gente confunde hoje, de achar que vai bloquear campos eletromagnéticos, como popularmente muita gente fala. Isso, por exemplo, não ocorre. Não tem como. O bloqueio físico de um campo eletromagnético exige meios físicos, como eu falei, como uma gaiola de Faraday, por exemplo. Eu tenho uma pequena gaiola de Faraday aqui em casa, que é uma fruteira que a minha esposa comprou, que ela é em forma de rede, assim. Rapaz, eu ponho aquilo perto do Wi-Fi, o sinal some. Todo pedaço que está dali para frente some. Então, isso, por exemplo, bloqueia. E bloqueia a ponto de você não conseguir usar a internet. Agora, selinho, como o pessoal coloca às vezes em celular, ou um gráfico pequenininho e tal, se aquilo bloqueasse, a pessoa não ia conseguir ligar. aqueles capacetes de papel laminado. É, exato. Se aquilo bloqueasse mesmo, a pessoa não ia conseguir ligar. Então, mas a radiestesia, ela se ocupa muito com o reequilíbrio das informações. Eu pergunto, o negócio, você trabalhou com o pessoal de Portugal, da Europa e tal, você vê a diferença entre os praticantes lá fora? O brasileiro é realmente mais zoado, como o pessoal fala. a gente faz essa mistureba, lá o pessoal é mais sério. Na Itália, a gente já entrevistou alguns italianos, a influência religiosa também é grande. Eu não sei, como é que é esse comportamento dos italianos em relação a essa coisa mística? E como é que é a comparação entre europeus e brasileiros? Olha, eu vou te dar uma opinião bem pessoal mesmo. Assim, é pessoal, tá? Que é o seguinte, eu acho que o brasileiro tem vantagens e desvantagens nesse campo. Tinha um amigo meu, um radiestesista também, o Alan Lopes, que ele falava assim, ele brincava, ele falava assim, pode falar o que for, mas percepção mesmo, sensibilidade, é com o brasileiro, hein? Tá? É um fato que a gente esquece muitas vezes. Mas, a parte, os problemas que nós temos, o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito aberto. e por isso, nós temos uma facilidade muito grande com tudo aquilo que está relacionado à percepção, à percepção do sutil. Pra nós, não é um assunto tão tabu. Então, acho que a gente tem essa facilidade, assim, por falar mais facilmente do assunto, tudo, o brasileiro, ele se, ele vai rápido, ele vai, perdão, ele vai longe, muitas vezes. Por outro lado, a gente tem esse problema. Primeiro que a gente mistura tudo com tudo. Você pega o radiestesista português, eles são muito mais centrados numa radiestesia mais técnica do que nós. Ou melhor, eram, em grande parte. Porque agora, uma parte deles está importando o nosso próprio costume. Porque a gente está levando a nossa radiestesia para eles. Mas, de qualquer maneira, o pessoal de Portugal sempre foi centrado numa radiestesia um pouco mais livre de outros temas. Na Itália, apesar de tudo idem, a Itália tem pouco desenvolvimento na radiestesia, no sentido que não tem muitos praticantes. Mas tem uma radiestesia muito boa, tem uma radiestesia muito forte na Itália. Pesquisadores, assim, que auxiliaram muito. Aí você vai ter França, você vai ter Bélgica, que são dois centros muito grandes de radiestesia. Agora, o brasileiro, ele tem isso. Naturalmente, nós temos uma percepção aguçada para as coisas. A gente só precisava de aprender a não ficar misturando tanto. A gente vai entrar nessa mistureba. Depois, Robson, você tem uma pergunta? Não é uma pergunta, mas é falar sobre como os japoneses encaram a radiestesia. Opa! Aqui no Japão, a radiestesia chama Dawson. E eles não utilizam praticamente o pêndulo. por incrível que pareça, eles não utilizam o pêndulo. Eles utilizam muito mais as varinhas e a percepção dos japoneses sobre a radiestesia é como o Sérgio mesmo comentou. Ela é muito mais purista no conceito tradicional da radiestesia sem praticamente nenhuma mistura. Eles não colocam nenhum outro elemento, eles não têm uma flexibilidade como o Sérgio está falando. e você vai falar com um radiestesista japonês, você vê que o conhecimento dele é pura e unicamente radiestésico, sem nenhuma outra coisa que possa vir a complementar aquilo. Então, realmente, o Sérgio está falando, faz muito sentido para quem mora no exterior e é radiestesista e vai conversar com radiestesistas locais, percebe que há essa visão estrita do assunto aqui fora. A minha próxima pergunta é justamente nessa. A gente tem essa habilidade de misturar, mas onde está esse limite entre o esquizotérico atlântico-ântico arcturiano e a radiestesia séria? Eu sei que você mostrou aquelas mesas radiônicas. Então, vou fazer o seguinte. Antes disso, me explica o que são esses desenhos. Para que servem? Os gráficos de radiestesia, basicamente, vou falar um pouquinho de história, porque não tem como eu falar sem falar um pouco de história. Basicamente, teve um cara chamado Enel e o Enel pesquisava diversas áreas e ele começou a pesquisar as propriedades da pirâmide. Ele queria entender melhor o funcionamento da pirâmide. Aliás, adiantando aqui, muito do que a gente fala de pirâmide hoje veio da radiestesia. Os radiestesistas foram os primeiros a pesquisar a pirâmide, a entender o que acontecia. E o Enel começou a entender que a pirâmide, os efeitos que ocorriam na pirâmide eram por causa da forma e não por causa de outros fatores como muita gente acreditava. Não era por causa da temperatura do local, não era o fato de ser fechado. Ele falou, não, a questão é a forma e eu vou provar. Então, ele começa a criar réplicas de pirâmides e começa a fazer experiências. E a partir disso, surge uma disciplina na radiestesia, dentro da radiestesia, que vai estudar a propriedade das formas. Não de um ponto de vista místico, esotérico, independente de qualquer mérito que a visão mística esotérica tenha sobre o tema. Mas simplesmente pegando esse símbolo e falamos, vamos entender o que acontece aqui. Vamos pegar isso daqui, vamos colocar uma flor aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Então, eles começam a fazer essas análises e desenvolver alguns gráficos. Muitos deles, inclusive, vêm da tradição esotérica. A gente vai pegar, por exemplo, o baguá, vai pegar o hexagrama, que são símbolos que já existiam muito antes da radiestesia. Porém, com uma visão não focada num simbolismo hermético, nada disso, mas simplesmente o que acontece aqui. Então, com isso, se foi desenvolvendo os gráficos da radiestesia e o estudo das formas. Então, aqui, por exemplo, tem aqui atrás de mim, por exemplo, isso daqui é uma forma tridimensional que a gente usa em tratamento. Isso daqui é pequenininha, mas isso daqui é uma forma tridimensional que a gente usa em tratamento. Tem os gráficos que são formas bidimensionais. que são utilizadas também para processo de emissão. Então, essas formas têm determinadas características. Então, com uma forma como essa, por exemplo, a gente consegue muitas vezes transportar a influência de um floral ou de um homeopático diretamente sobre uma pessoa ou sobre um animal, sobre uma planta. e aí que começa esse estudo da radiestesia nas formas. Que acabou depois sendo confundido com a ideia da radiônica. Porque o pessoal acabou associando a radiônica a qualquer coisa que emita distância. É a mesma coisa que se eu falasse, por exemplo, que a geobiologia é igual ao Feng Shui e ao Feng Shui porque os dois lidam com um reequilíbrio de ambiente. não, na verdade isso é o único ponto de ligação. Tem bastante diferença entre as duas técnicas. São duas técnicas com origens e com uma metodologia bem diferente. Então, na radiestesia nós temos isso. E esses gráficos eles são parte desse estudo no caso da propriedade das formas que vem sendo efetuados até hoje esses estudos. E é uma das coisas que eu acho que mais atrai o pessoal para a radiestesia hoje em dia é justamente a ideia dos gráficos. Pena que não raro de uma forma muito distorcida. Porque o pessoal entende gráfico meio como se fosse um símbolo mágico que vai dar dinheiro sem a pessoa trabalhar que vai resolver problemas sem que você tenha que atuar. É o sonho de todo mundo. Seria até o meu, até eu gostaria na verdade que fosse assim. Para ser sincero, na prática não é. E quais são os tradicionais, os sérios? Eu vou usar esse ponto sérios e não sérios, mas eu imagino que com os testes você vai ter vários tipos diferentes, né? E aí você vai ter a galera que vai começar a viajar na maionese. Eu ia deixar isso mais para o final, mas a gente quer dicas de como é que alguém que está vendo esse programa agora e fala assim, putz, eu preciso me consultar, não sei o quê, eu estou vendo um cara do Instagram com um gráfico. Como é que alguma pista para você olhar e ter uma noção se aquela pessoa, não se o cara vai ser sério ou não, mas se é alguma coisa que é completamente besteira mesmo. Olha, o que eu costumo sempre falar é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é o que teria cuidado com qualquer profissional em qualquer área. É entender da onde vem esse profissional. Então, o que eu sempre recomendo, assim, você quer um profissional? Procura ver se ele é um profissional relacionado com a BRAD, Associação Brasileira de Radiestesia. É um curso, tudo bem, é um curso reconhecido pela BRAD? Isso é um ponto importante, porque um curso que foi reconhecido pela BRAD, ele foi avaliado, então, o material foi avaliado, a capacitação do professor e tudo mais. Tem curso bom que não foi reconhecido pela BRAD? Tem. Tem, a BRAD, tem gente que nunca submeteu o curso à BRAD. Aí você vai ter que procurar outros meios de identificar isso. ao curso reconhecido? É, por quem? Quem é esse profissional, a pessoa que fala de radiestesia? Porque todo mundo fala que é autoridade, eu costumo brincar o seguinte, tem uma piadinha, não é piada não, é real mesmo. Uma vez eu estava num bar de um amigo meu, tomando uma cerveja, e aí chega um cara lá, ele que é fiado, e aí ele começa, não, vende pra mim porque eu sou honesto, eu sou honesto, eu pago, eu sou honesto. Tem uma hora que ele virou e falou assim, para, eu não quero saber da sua honestidade por você, eu quero saber da sua honestidade pelos outros. E aí, eu parei e comecei a pensar naquilo, e eu acho que autoridade em qualquer área, é isso. Eu não quero saber da sua autoridade por você. Ah, eu sou uma autoridade. Quem diz que a pessoa é autoridade? O que eu encontro de material sobre a pessoa? Desde quando a pessoa realmente está no mercado, que eu consigo, por exemplo, traçar isso? É uma pesquisa de Google. Eu consigo traçar um pouco a história da pessoa. Essa pessoa já, sei lá, ela já fez palestra, por exemplo, de radiestesia? Simples. Ela já fez palestra em eventos de radiestesia? Não palestra no meu canal, né? A pessoa fez palestra em eventos? Fez palestra, por exemplo, em congresso? Tem algum tipo de material que foi apresentado? Artigo? Tudo isso que a gente teria para avaliar um outro profissional, eu acho que seria o primeiro filtro. Não é um indicativo da qualidade, de tudo, mas já é um indicativo primeiro. Se a pessoa realmente tem a experiência que ela alega, se a pessoa tem muitas vezes até o próprio tempo que a pessoa coloca. São formas que a gente tem de entender com quem que ela se relaciona da área da radiestesia. Por exemplo, se entrar no meu perfil você vai ver um monte de radiestesia, isso está tudo bala. Os caras bons pra caramba. Eu vivo conversando com os caras. Aí você vai no perfil deles, eles têm um monte de cara bala também. Você vai ver foto desse pessoal junto e tudo. Então são sinais. Eles reconhecem os professores também e tem um currículo. Por isso que a gente faz esse questionamento no começo da entrevista. Sim, sim. Porque senão o cara apareceu no TikTok depois da... O que a gente teve de magista, ocultista, goécio, pós-pandemia não está no gibi. Eu imagino que na radiestesia deve ter sido a mesma coisa. Idem, porque explodiu muito essa coisa do EAD e tudo mais. Então surge um monte de gente e aí o pessoal começa, eu tenho 15 anos de experiência, nunca diz muito exatamente o que. A ideia, eu pesquiso tal área, você vai ouvir muito isso em qualquer área, eu pesquiso tal área há 15 anos. Ah tá, e cadê suas pesquisas? Sabe? Você pode mostrar pra mim alguma... Ah não, eu atendo. Então, atendimento não é exatamente pesquisa. são coisas que a gente tem que mais ou menos aprender a diferenciar as pessoas. E aquela coisa, você quer entender o que a pessoa tá falando? Uma pergunta simples. Qual fonte? Ah, você tem alguma referência que você pode me dar? Onde que eu posso ter mais informação disso? Ah, eu tenho um gráfico X, o gráfico, sei lá, ele tem que ser cor de rosa com bolinha preta. Tá bom, nossa, que legal, bacana. Cara, tem alguma referência disso? Tem alguma literatura? que eu posso ver a respeito? É isso que muita gente, o pessoal, não faz. Onde que tem uma literatura que eu posso ver sobre isso? Tem algum autor que eu posso consultar? Eu achei interessante, quero mais informação. A pessoa tem que te dar informação se ela tiver. Um segundo ponto que também é as promessas loucas, como você falou, fique rico e tal. O que a radiestesia não faz? Cara, é assim, a gente tem até inclusive uma formação voltada para a radiestesia empresarial, utilização da radiestesia nos negócios e tudo. E aí o que eu costumo dizer, a primeira coisa, cara, você nunca pode achar que você vai fazer alguma coisa de radiestesia, seja desde uma análise até algum tipo de processo de emissão e tudo mais, que o dinheiro vai aparecer para você. Não, a radiestesia, quando eu pego, por exemplo, o caso de empresa, eu sempre costumo dizer o seguinte, a radiestesia ela é uma parte do processo. Radiestesia não resolve o problema administrativo, ela não resolve erro contábil, ela não resolve o problema de divulgação, a sua divulgação é ruim, ela está mal feita, está para onde não devia, então a radiestesia não vai resolver isso, eu já falo. A radiestesia, ela basicamente, dentro do plano dos negócios, ela tem a capacidade de potencializar o resultado do seu esforço. e quanto maior for esse esforço e mais bem feito na direção correta, melhor vai ser o resultado. Mas a ideia que você vai fazer radiestesia, que você vai atrair a fortuna, como o pessoal fala, faça o universo te trazer o que você quer, faça o universo isso, aquilo, é basicamente a venda da ilusão, na qual, infelizmente, muitas pessoas caem todo ano, não só na radiestesia, como em diversas outras áreas. Existe uma ilusão muito grande. E eu posso te dizer, eu falo pra você, cara, radiestesia auxilia muito dentro desses processos, empresarial, financeiro, eu sou prova viva disso. 2002, 2001, cara, daquela época eu nem usava radiestesia pra isso. Meu trabalho era só terapêutico, só que eu tava numa situação tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu falei, não, vamos começar a utilizar alguma coisa aqui pra tomar umas decisões, pra auxiliar a encontrar locais, a encontrar consulentes, e realmente aquilo, meu, mudou a minha vida. mas todo dia trabalhando, né? Todo dia trabalhando. Não existe a ideia que você vai fazer alguma coisa e vai resolver isso em plano nenhum, nem terapia, nada, né? Você tem que ter a participação da pessoa extremamente importante. Não, é bom te colocar isso aí porque a gente tava pesquisando antes de fazer a entrevista e tem ainda no TikTok, os caras prometendo saúde, de volta e tal, tal, tal. Na área de saúde, quais são os limites da radiestesia? Pra que que ela pode ser usada? Tá. Ó, a radiestesia, um dos ramos, inclusive, que ela mais foi utilizada foi a saúde. Aquilo que ela mais tem sido empregada e pesquisada. A radiestesia é uma coisa interessante porque a gente brinca que a radiestesia em si ela não é uma terapia. Ela é uma ferramenta. Sabe? Porque na maioria do tempo a gente utiliza a radiestesia pra obter informações, para desenhar um diagnóstico energético, vibracional da pessoa, pra delinear um determinado tratamento, né? E um tratamento que muitas vezes vai ser feito até com outras ferramentas, acessórias, auxiliares, a radiestesia. Mas com a radiestesia é perfeitamente possível a gente fazer uma análise, entender o que que tá acontecendo com a pessoa. Todo esse campo, plano energético, corpos, chakras, sistemas, aura, sistema físico, órgãos, você consegue avaliar o padrão vibratório de tudo isso. Você consegue quantificar, você consegue qualificar, você consegue ver onde essa energia tá bloqueada, você consegue entender os motivos, as causas, e você consegue determinar também uma série de tratamentos vibracionais que podem ser realizados pra aquela pessoa melhorar. Esse tipo de tratamento ele varia inclusive da formação do radiestesista. Então, por exemplo, dentro daquilo que a gente ensina, a gente vai utilizar muito os florais, as cores, elixires de cristal, vai utilizar remédios vibracionais que nós criamos através da própria radiestesia, nós utilizamos sais de Schussler também, que são remédios homeopatizados, eles não são homeopáticos, mas são homeopatizados e que visam restaurar o equilíbrio mineral do organismo. Então, você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar na radiestesia para reorganizar a saúde das pessoas. Eu trabalhei, eu falei pra vocês, atendi muito na Fraternidade Ramatiz, lá eles tinham um trabalho voluntário em terapia, cara, eram 70, 80 pessoas por sábado que nós atendíamos com problemas de saúde. E eu vi resultados excelentes com o uso da radiestesia e das técnicas associadas. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Sérgio, eu quero fazer uma pergunta pra você de Cunho Mais Técnico. Como a lei brasileira encara o diagnóstico radiestésico voltado à saúde e se isso acaba caindo ou não na questão relacionada a curanderismo, prática ilegal da medicina, esse tipo de coisa. Como que acontece na lei brasileira hoje essa questão de você fazer uma análise de saúde com radiestesia? Ô, Robson, antes dele responder, como é que é no Japão? Cara, aqui você não pode fazer análise de saúde. Ponto. No Brasil, idem, né? Você não faz uma análise, você não pode e não compete mesmo ao radiestesista, não é só que não pode. E eu sou daqueles, inclusive, que eu defendo que não compete ao radiestesista chegar pra alguém e falar assim, olha, você tem gastrite. Eu acho que não compete mesmo, é uma invasão mesmo a outra área. O que eu sempre falo é o seguinte, a saúde é um patrimônio da humanidade. A medicina é um patrimônio médico. A gente não tem mesmo que interferir na vida deles. O problema é que muito médico acha que a saúde é patrimônio da medicina. Mas, tirando esses casos, a radiestesia, ela faz uma análise vibratória. O que acontece é que muitas vezes essa análise ela vai acabar batendo, ela vai acabar casando. Você fala pra pessoa, você tem um desequilíbrio aqui no estômago, tem uma hiperatividade, o yang está muito alto. E aí, curiosamente, ele vai num médico e descobre que ele tem gastrite. Certo? Então, e a gente tem mesmo que se focar, tanto por uma questão legal, e porque eu acho que o terapeuta holístico, ele não tem, não só o radiestesista, todo o terapeuta holístico, ele tem mesmo que se focar dentro dessa questão energética e vibracional, que é o nosso campo. Assim como um radiestesista nunca deve virar pra alguém e falar assim, ah, você é um esquizofrênico, tá? Você precisa... Não, isso não existe. Não compete, inclusive, ao radiestesista esse tipo de diagnóstico. A gente analisa a questão realmente energética. Obrigadão, Robson. É, é porque aqui o procedimento é mais ou menos esse mesmo. Olha, nós detectamos que você está com desequilíbrio na área do fígado. Seria recomendável que você procure ajuda médica pra verificar se realmente isso já atingiu o seu plano físico. Sim. É como fazemos aqui. É, e assim, cara, é perfeitamente possível você fazer toda a análise e tratamento sem ficar invadindo, interferindo. Eu tenho um caso de um vídeo que roda, meu, que foi um caso de um tratamento de Parkinson. e a gente conseguiu esse Parkinson, ele foi regredindo a tal ponto que ele desapareceu. Simplesmente desapareceu. E eu sei que foi a radiestesia porque a pessoa estava em tratamento médico, aí começou o tratamento, aí com a questão da pandemia, ela ficou sem acompanhamento, ficou sem remédio, não tinha como ir no médico. Então, assim, pela necessidade do momento, ela acabou ficando só mesmo com a radiestesia e o problema ele foi sendo solucionado. Mas eu também nunca analisei a coisa pelo Parkinson. Se eu tivesse feito isso, nem tinha dado resultado. Na verdade, a gente foi analisando uma série de coisas e reequilibrando, né, até que nós chegamos também numa dessas análises e percebemos que tinha a presença de determinadas toxinas, né, então aí foi trabalhado alimentação, foi trabalhado uma série de coisas para dar um auxílio para a pessoa e o problema foi sendo resolvido. Sem a gente nem ficar se preocupando muito com a ideia exatamente do nome, né, o diagnóstico. Tinha uma frase do Dr. Bet, que eu acho que resume muito tudo, ele fala assim, nós não tratamos doenças, nós tratamos doentes. muito bom. Johan? O meu é um comentário e uma pergunta no final. Diante dessa explicação do Sérgio completa, eu acho que alguns de nós aqui também devem ter pego isso aí. as similaridades entre a explicação sobre o uso da radiestesia com sistemas mágicos que se relacionam com a sensação energética ali, principalmente de entidades, e o uso de formas e direções, inclusive formas tridimensionais, principalmente com o sistema enoquiano. Então assim, diante dessas similaridades, provavelmente muitas outras pessoas também que estudam magia e tentaram radiestesia também encaixaram alguma coisa ali. A minha pergunta é, Sérgio, já houve alguém que chegou em você, alguém que alegava praticar algum sistema mágico, chegou em você alegando que estava usando, tentando usar radiestesia para contratar entidades? De monte. É? De monte. Porque o contrário é muito frequente, cara. É muito frequente. Porque chega muita gente, no meu privado principalmente, perguntando, então, tem como usar radiestesia junto com algum sistema de magia? Então aí a pergunta seria essa mesmo, né? Se o contrário aí para você também é válido. Sim, sim. Tem bastante, né? Tem gente que nem acredita que a sua radiestesia existe, cara. Te interromper. Você falou que trabalhou no Ramatiz. Depois eu converso com você, a gente pega alguém do Ramatiz para falar especificamente disso. Mas se você puder falar um pouquinho do trabalho que eles faziam e como que a radiestesia era usada. É um centro mediúnico? O que é o Ramatiz? Tá. Então, o que acontece? Ramatiz, no caso, era um centro espírita, quer dizer, é porque ainda existe, é um centro espírita, é um conjunto de centros, né? Espiritualista. É, espiritualista, né? São grupos independentes, inclusive, e eles estudam as obras do Ramatiz, que são obras psicografadas. E lá, décadas atrás, um dos pioneiros do trabalho do Ramatiz se chamava Ercílio Mais. E ele era radiestesista e também trabalhava com terapia natural. Então, ele criou um programa lá dentro para tratar pessoas com problemas de saúde. Então, as pessoas passavam por avaliações de radiestesia, independente de qual fosse o problema, a pessoa chegava lá com determinado problema e a pessoa passava por uma análise de radiestesia e ali era determinado um tratamento que ele passava por várias coisas, normalmente, algumas técnicas holísticas, como cromoterapia, fitoterapia, homeopatia, florais. Podia ter também a parte de desobsessão deles, a parte mais espiritual, né? Muitos tratamentos também tinham isso. E dentro disso, uma vez, chegou... Ah, o Ramatiz, bacana, bacana. E aí chega uma vez lá o José Carlos Anarotti, que foi atendido pelo Orsílio Mais, ele tinha um caso de câncer muito grave, tinham dado pouco tempo de vida para ele e ele conseguiu se curar. Ele conseguiu se curar totalmente com alimentação natural, como ele pessoalmente colocou para mim, que ele entende que era uma fusão dos ensinamentos espiritualistas, mais alimentação natural, mais as terapias naturais, que ele foi tratado ali. Então, ele encampou essa ideia e em São Paulo ele tinha criado uma unidade e fazia esse mesmo tipo de atendimento. E aí, como eu fui fazer curso com ele, ao final do curso ele acabou me convidando, se eu queria ficar lá atendendo lá com eles. E eu fiquei, foi uma experiência bastante enriquecedora, porque a gente atendia aí 70, 80 pessoas por sábado, em 3, 4 radiestesistas, e era um atendimento totalmente gratuito, as pessoas iam lá, não pagavam nada para passar por atendimento e fazer os tratamentos, e tinha resultados realmente muito bons os tratamentos da Fraternidade Ramatiz. que fantástico. Porque a gente, boa parte dos nossos ouvintes, eles são de ordens partinistas, maçônicas, alquínicas. Se vocês pegarem o Zanarotti qualquer hora para fazer uma entrevista, faz a ponte que a gente... Olha, faz muito tempo que eu não falo com ele, eu posso tentar localizá-lo, faz tempo que eu não falo com ele. Porque assim, é um cara com uma experiência ímpar, uma pessoa que foi dado seis meses de vida para o cara mais de 50 anos atrás. E ele está vivo até hoje, está bem de saúde, eu ainda vi uma entrevista dele esses tempos e ele mesmo falava que estava muito bem de saúde. Então, uma pessoa realmente muito fantástica. Fantástico. Eu estou com uma pergunta aqui do chat, ele pediu se você podia comentar quais são aqueles desenhos das mesas mais comuns e para que servem. Os mais usados, assim, por... A questão das mesas, você está falando de gráfico, esse tipo... A pergunta do chat é se ele poderia mostrar quais são os gráficos mais usados, os círculos e... Os mais conhecidos, é só para o pessoal que não tem noção. Eu peguei alguma coisa aqui, não é... Está longe de ser tudo. Isso daqui, por exemplo, o decágono, ele é bastante utilizado. O decágono, ele normalmente é utilizado para potencializar um testemunho com dados de uma pessoa. Então, por exemplo, você não tem uma foto de uma pessoa, você não tem algum objeto da pessoa para você fazer uma leitura energética. Então, você pode utilizar o nome da pessoa, data de nascimento, esses seriam os dados principais, e você escreve no papel, você deixa aqui por um tempo para ele ir carregando aquelas informações vibracionais que correspondem, por exemplo, à pessoa. é um gráfico bastante utilizado em radiestesia, apesar da simplicidade, é um gráfico bastante eficaz. Esse daqui é o que eu chamo de pirâmide plana, como o pessoal costuma utilizar. Ele é utilizado muitas vezes para pequenas dores, desconfortos, né? Ele é utilizado não raro também para algum gênero de pedidos que está fora da questão de saúde, por exemplo, melhora comercial, ele é utilizado dentro do campo comercial também. É um gráfico bem interessante, né? Esse daqui é o chamado Magnetron, é um gráfico para emissão, é outro daqueles que eu posso pegar, por exemplo, um testemunho de uma pessoa, assim, por exemplo, e eu posso ter um floral, um homeopático, por exemplo, sobre o gráfico. Sérgio. Eu faço um tipo de tratamento à distância. Teria como você minimamente explicar para o pessoal o porquê os gráficos funcionam? Por que essas formas marcam o astral ou o campo energético e acabam manifestando essa mudança energética? Sim, sim. Lembrando que acho que nós deixamos uma pergunta para trás, hein? A do Johan. É, que tinham perguntado sobre essa relação radiestesia, magia, tudo. Ah, mas essa explicação que você vai dar do círculo agora vai ajudar bastante. Aí a gente complementa, que era se detecta espíritos, anjos enoquianos, mas tudo bem, volta para o círculo e aí a gente dá um contexto. então, Robson, é que acontece quando o Enel lá atrás ele começou a estudar as formas e aí bate um pouco com a informação que eu dei antes que muitos fenômenos físicos são acompanhados de fenômenos sutis. Então a eletricidade, por exemplo, ela é acompanhada de determinados fenômenos sutis. Nós temos o campo magnético da Terra, a gravidade e outras forças que também são acompanhadas por sua vez de fenômenos mais sutis. Então o campo magnético, além do magnetismo que você tem ali, com o pêndulo a gente começa a detectar outras informações. E o Enel ele foi entendendo que as formas, quando elas interagiam com esse campo magnético em determinados ângulos, elas faziam essas informações que estavam soltas ali no campo magnético, passarem de um estado potencial para um estado dinâmico. É como se você pegasse uma lente e colocasse um raio de sol e você conseguisse concentrar alguma coisa que está meio difuso ali. Então o Enel ele foi percebendo essa relação das formas com esses campos de energia como o magnetismo, a gravidade e outras linhas de força que recobrem o planeta. Então por isso que nós temos, mas não são só as formas, você tem outras coisas que interagem com isso também, mas que não raro acabam criando formas. tem uma coisa interessante, uma experiência que fizeram na Inglaterra que foi o Malcolm Ray e o David Tansley que eles pegaram por exemplo remédios homeopáticos e eles colocavam numa mesa sem mais nada assim na mesa colocavam e com o pêndulo eles iam fazendo pesquisas à volta daquele remédio. Eles iam fazendo pesquisas à volta. Então eles foram determinando que a interação desses elementos o remédio homeopático por exemplo ele tem um elemento energético o floral de baile tem um elemento vibracional que eles criavam formas à volta deles e isso era possível de ser reproduzido e tanto era possível que eles criaram uma série de cartões é que eu não estou com nenhum a mão aqui mas eles criaram uma série de cartões que podia ser utilizado basicamente para recriar o padrão vibratório desses remédios então eles criaram todo um padrão de radiônica que eram os ray cards que eles utilizavam que muitos médicos inclusive utilizam para potencializar remédios homeopáticos florais principalmente isso é fantástico fantástico ainda mais quando a gente fala que as ervas vão ser tipo uma erva de ogum uma erva de oxóssi de xangô e aí se tiver uma interação disso é maravilhoso você vai tendo essa interação e esses elementos muitas vezes você conseguiria criar formas à volta delas então as coisas se expressam muito em função das formas pena que eu não tenho nenhum cartão aqui calma aí eu não tenho cartão mas vamos ver uma coisa aqui mas vamos pegar aqui por exemplo literatura tá eu acho que vai dar para vocês verem o Sérgio oi ainda a questão dentro dessa questão das imagens do tema que você está falando agora eu percebo que tem muitos cartões muitas placas que você mostra no seu perfil que tem as letras hebraicas tem alguma coisa em particular sobre essas letras porque um pouco antes a gente estava conversando você comentou da questão da espiritualidade da pessoa influenciar na forma como ela lida com aquele símbolo e a questão das letras hebraicas é a mesma coisa ou tem alguma coisa a mais nesse afabeto vamos chegar lá mostrar aqui por exemplo isso daqui por exemplo é um dos cartões tá vendo que foi feito em cima do nitrato de prata por exemplo então a volta dele é que meu dedo aqui eu não estou com esse né mas esse ponto esse círculo aqui seria o vidro e a volta dele você vai detectando essa imagem com essa imagem depois eles conseguem fazer nitrato de prata homeopatizado é porque você recria aquele mesmo padrão então por isso Robson da questão das formas e todo estudo da radiestesia por décadas cara não importa onde que ele foi feito ou da onde ele partiu ele acabou chegando nas formas e oi a hora que você for falar das letras hebraicas vou complementar a pergunta qual a sua visão sobre a radiestesia cabalística tá bom vamos lá as letras hebraicas dentro desse processo todo de estudo nós chegamos a Jean Lafoy e alguns outros estudiosos que eles foram percebendo que as letras hebraicas as antigas aquelas quadradas mesmo tudo elas tinham características que eram emissoras e aí chega num hebraicista chamado Jean Gaston Bardet que o Bardet ele parte de uma ideia que vai se mostrando válida que no hebraico antigo mas aquele arcaico mesmo tá não o hebraico moderno as palavras elas conseguiam emitir o significado delas num plano sutil e aí a radiestesia cabalística ela vai se desenvolvendo em cima dessa ideia não é uma ideia religiosa no sentido não ela tá é extra religião assim a gente gostando ou não acreditando ou não a coisa ela é funcional você pegar um radiestesista assim você conseguir retirar dele qualquer tipo de acreditar ou não acreditar ele fizer uma pesquisa com as letras hebraicas antigas ele vai perceber que elas em si elas têm essa característica elas começam a ser utilizadas numa série de avaliações principalmente e para alguns gêneros de emissão com o passar do tempo também é outro tema que foi tomando diversas linhas hoje em dia tem muita gente falando da radiestesia hebraica e não raro de formas também que estão muito fora daquilo que foi preconizado originalmente já começa do primeiro erro que muita gente comete hoje que é pegar palavras em hebraico modernas e tentar utilizar com esse tipo de técnica que é uma técnica que na verdade ela vem como ideia que assim é uma ideia que a gente tem que ela é muito antiga até o confúcio acreditava em algo semelhante que é a importância da correta nomeação das coisas para confúcio isso era uma forma que você teria inclusive de retificar a própria sociedade seria dar os nomes corretos para as coisas então essas ideias antigas elas têm uma ideia que em algum momento havia uma proximidade maior de correção entre aquilo que era nomeado e o objeto então as letras hebraicas não só elas você teria outros como devanagari por exemplo antigo e alguns outros idiomas que teriam também essa característica de emitirem exatamente o significado daquilo que eles tinham inclusive daria para acrescentar por exemplo os nomes de Deus que o pessoal costuma usar exatamente você conseguir utilizar essa parte por exemplo do pentateuco antigo tudo as palavras antigas só que quando você começa a tentar transportar isso para palavras modernas a coisa se perde eu acho que o maior paralelo que o do que o Sérgio está falando para o mundo mais esotérico seria o entendimento dos alfabetos sencientes que são os alfabetos mais antigos que trazem igual o hebraico uma força em suas letras no caso uma emissão nas suas letras não é Sérgio? exato exato porque você tinha alguma coisa ali não era só um conjunto de traços para se comunicar eram alfabetos que eles já tinham outros níveis que a radiestesia ela trabalha muito com níveis por exemplo o que diferencia um gráfico de radiestesia de um pantáculo tecnicamente falando existe uma diferença um gráfico de radiestesia ele emite em dois níveis um pantáculo emite em três um bom gráfico de radiestesia foi retirado dele qualquer característica de emissão em um plano espiritual então ele emite num plano que a gente chamaria de físico vai por assim dizer um plano vital e pronto enquanto que um pantáculo por exemplo ele emitiria exato ele emitiria num plano mais físico vital e espiritual então a radiestesia ela tem um pouco esse cuidado porque se entende desculpa interromper imagina não está interrompendo nada eu estou muito curioso assim eu adoro radiestesia estou me segurando aqui para não perguntar porque está muito bom mas tem aqueles gráficos que são feitos em cobre placa de circuito é desenho é muito bonito tem alguma diferença dele ou do desenhado? sim o que acontece é o seguinte dentro dessa questão de gráficos algumas características são importantes três delas contam muito primeiro a forma exata quanto mais exata for uma forma melhor vai ser aquele gráfico aí você tem a dimensão se você tem mais dimensão você tem um potencial maior e massa que seria aqui a espessura são três coisas primordiais e aí tem uma outra uma quarta coisa que é muito interessante a gente ter num gráfico que é contraste o material em si por incrível que pareça ele não é tão importante mas o contraste é então o gráfico por exemplo de cobre ou fenolite ele não agrega um elemento adicional mas ele perde um pouco de contraste então por isso que a gente não recomenda o uso profissional no caso por causa disso você tem uma perda do contraste que ela é muito grande enquanto se eu tenho um gráfico que é um fundo branco com traço em preto o contraste é praticamente máximo agora o material você não precisa se preocupar não gráficos em cobre são usados prioritariamente no Brasil fora do Brasil não se encontra praticamente o gráfico de cobre ele foi desenvolvido em busca de algo que fosse mais durável isso que era a questão quando o pessoal começou a utilizar fenolite é que assim eu sou dessa época a gente desenhava gráfico na mão aí você tinha um trabalho lascado para você desenhar gráfico tem gráfico que eu lembro a medida de cor até hoje para vocês terem uma ideia um escudo bouclier são seis 30, 50, 70, 90 110, 130 milímetros aí você tem um círculo lá fora de 5 milímetros a 3 milímetros de distância cara eu fiz tanto isso que eu decorei o negócio aí você passa um tempão fazendo aquilo esquadro, compasso régua aí você usava lá 3, 4 vezes um belo dia você batia lá num copo de café você ficava fulo da vida ia desenhar outro então o pessoal tinha a ideia de algo mais durável e aí você chegou nessa ideia do cobre mas como colocou o Robson é uma coisa que só usa mesmo no Brasil o Fernando estava perguntando se gráficos 3D tem um potencial maior sim sim o gráfico 3D ele tem um eu tenho até uns gráficos 3D aqui que não tem nenhum exatamente aqui tá como massa é uma coisa que conta né então você tem ele em alto relevo por exemplo quando a gente fala em gráfico 3D normalmente a gente está falando de um gráfico por exemplo que tem alto relevo tá ele gera um potencial de emissão maior assim isso daí na experiência prática eu fui percebendo isso fantástico alguém tem mais alguma pergunta senão eu vou fazer a pergunta mais importante de todas só finaliza com a pergunta do Johan e manda ver vai lá Johan o Johan tinha perguntado se o pessoal repete por favor o Johan as similaridades entre a radiestesia os usos da radiestesia com os sistemas mágicos que a gente conhece o exemplo que eu tinha citado seria exatamente o enokiano porque o enokiano ele usa tabelas que seriam gráficos né cuja as funções de cada letra nas tabelas elas tomariam uma forma 3D de uma pirâmide justamente isso que você falou então assim há essa e aí foi citado também sobre o poder das letras hebraicas então consequentemente você poderia afirmar que poderia ser usado com outros tipos de alfabetos também como o alfabeto enokiano por exemplo seria interessante fazer uma fusão da prática da radiestesia com processos mágicos tá é que nem eu falei uma das características que a gente tem muito em radiestesia e muitos autores se esforçaram muito justamente pra remover essa emissão num terceiro nível né das formas que seria no nível espiritual os bichos eu moro no meio do mato aqui cara os bichos estão fazendo uma festa aqui pra fora então houve um esforço muito grande por exemplo você pega a maioria dos gráficos você não acha por exemplo um pentagrama neles nos gráficos mais clássicos da radiestesia né por assim dizer porque é uma forma que é muito difícil você controlar a emissão toda a questão na radiestesia quando a gente fala de evitar determinadas emissões não é porque por ser bom ou ruim não é nada disso é só uma questão que às vezes foge de um plano de controle mais fácil e aí já exigiria que aquele operador tivesse determinados conhecimentos que a maioria nem pretende ter então quando a gente fala em radiestesia de uso das formas existe essa preocupação de focar meio que nisso então por isso que eu acho que é muito difícil ter uma união assim nesse nível entendeu porque aí quando a pessoa por exemplo em vez de gráfico ela começa a usar pantáculo ela já precisa ter um outro gênero de conhecimentos já que foge da própria radiestesia aí você já vai estar fazendo alguma outra coisa que ela não é a radiestesia e aí entra um outro problema que é como que você ensina isso porque tudo bem ensinar o que você sabe dentro de um ambiente iniciático é uma coisa como é que você ensina isso para a pessoa dentro de um curso e você leva a pessoa ao domínio então essa aqui é a complexidade de muitas coisas acho que o tempo de entendimento tanto da radiestesia quanto dos sistemas mágicos seria o que diferenciaria o uso correto do uso exato mas é uma ferramenta fantástica por isso o pessoal tinha muita curiosidade Sérgio e a gente estava difícil de achar alguém que a gente confiasse para fazer essas perguntas porque o pessoal testa em nome de Deus e noqueano e essas paradas e o difícil é justamente essa pergunta que é como é que te acha mas eu vou fazer uma última antes do Vitor que eu vou passar porque graças ao Vitor Matsumoto a gente conseguiu fazer a ponte então tem direito a uma pergunta extra me pediu para você falar por gentileza a diferença entre a avaliação radiestésica e a diferença em questão oracular assim avaliação radiestésica as pessoas confundem muito a radiestesia com a adivinhação e tem um motivo bastante compreensível para isso o cara está lá com o pêndulo na mão aí de repente o pêndulo aí o pêndulo faz alguma coisa aí tal cara teu estômago não sei o que realmente estou com dor no estômago tal então é meio até natural a pessoa achar que se adivinhou alguma coisa mas é o que eu costumo dizer a diferença é que o radiestesista ele percebe as coisas ele não adivinha então quando um radiestesista ele vai por exemplo numa casa e ele faz uma análise ele faz uma análise num terreno ele percebe ele sente a água que está ali no subsolo ele não adivinha que tem água no subsolo ele percebe aquilo que ali está quando um radiestesista está fazendo análise de uma pessoa você percebe determinados padrões vibracionais você percebe determinados desequilíbrios a gente não adivinha que tem um desequilíbrio então são processos bastante diferentes tanto é que é uma das coisas que eu mais falo até responde aquela pergunta inicial ah pra que que a radiestesia não serve uma delas adivinhação então não adianta falar se vai arrumar namorado não adianta não tem muita coisa que eu costumo dizer o seguinte tem coisas que aparentemente beiram o divinatório pela precisão porém uma coisa é você entender a árvore que está dentro de uma semente se eu pegar uma semente dando a mão de um biólogo ele sabe ele sabe me dizer exatamente o que vai sair dali mas não é porque ele está adivinhando é porque é o conhecimento que ele tem ele sabe como que vai ser aquela árvore ah isso daqui é uma semente de arueira vai ser uma árvore assim 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 assado então o que eu brinco uma coisa é perceber a árvore que está dentro da semente mas isso não é uma adivinhação e aí muita gente às vezes confunde tanto é que tem muita gente que fica assim pra mim ah mas radiestesia dá pra adivinhar os números da mega cena eu falo cara se desse você não ia nem ter oportunidade de me perguntar isso você não teria acesso a mim você não teria acesso a mim porque ela não tem como adivinhar eventos que eles são aleatórios né tem uma certa aleatoriedade e aí uma vez um rapaz ficou discutindo comigo que ele ah mas isso daí é energia em construção porque os números que vão dar na mega cena são energias que estão se manifestando e ficou lá um tempão até o que eu respondi pra ele o seguinte falei então tá bom é energia em construção tá bom ó eu tenho um celular meu eu não divulgo o número pra ninguém então se o número da mega cena que vai dar ainda é energia em construção esse meu celular que já faz 3 anos que tá na minha mão vai ser fácil pra você adivinhar o número então faz o seguinte você pesquisa liga pra mim a hora que você ligar pra mim eu atender eu já te dei razão a hora que eu atender acabou a conversa eu te dou razão né sabe porque você não é um processo mesmo divinatório tanto é que eu sempre falo as pessoas falam ah mas eu quero alguma coisa divinatória eu falo a pessoa fala cara procura um astrólogo procura um parólogo procura um geomântico você tem diversas outras técnicas que elas vão te servir muito melhor é fantástico como diz a Lester Crowley sucesso é a tua prova ganha na loteria e a gente conversa e a pergunta mais importante de todas como é que a gente te acha e o pessoal que gostou e tá afim de fazer um curso sério como é que a gente te encontra em sites e tudo mais o radiestesia.net ele é o maior site de radiestesia da língua portuguesa e eu acho até que é um dos maiores sites de radiestesia do mundo até hoje ali tem muito material quem quiser pesquisar dar uma olhada lá tem bastante artigos sobre radiestesia tem muita coisa interessante lá é uma fonte de consulta ali estão todos os meus contatos as técnicas especiais de radiestesia aplicada lá tem link para elas também tem vídeo explicando tem aula demonstrativa tem tudo isso fora o meu trabalho tem a página da Abrad Associação Brasileira de Radiestesia abrad.com.br que até o Victor tá aqui cobrando né pra falar do congresso esse ano tem congresso de radiestesia todos estão convidados inclusive né já tem dia data 23 e 24 de setembro São Paulo ok é que aqui vai ficar no Youtube então se você estiver assistindo esse vídeo no próximo ano você entra aí no site 23 e 24 de setembro eles vão estar aqui embaixo vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo então fica fácil né então mas o ponto principal aqui é o radiestesia.net pra entrar em contato comigo tem também o meu canal no Youtube pode procurar o radiestesista Sérgio Nogueira que vai chegar lá eu sempre esqueço o endereço do meu canal no Youtube alguém perguntou alguma coisa? não pode tem o nosso canal no Instagram também que é Sérgio underline underline Sérgio underline Nogueira se não me engano né depois eu passo passo direitinho aqui pra pra vocês então são esses os canais pra ter contato conosco pra conhecer também uma radiestesia mais técnica de repente né que muita gente conhece sobre a radiestesia mas às vezes sente a necessidade de alguma coisa mais técnico sente a necessidade de dar um passo além então é só chegar lá procurar me procurar tá certo maravilha Sérgio valeu mesmo dá pra ficar conversando a noite inteira contigo você vai voltar de novo com certeza absoluta sem problema se eles quiserem a gente pode fazer até uma coisa temática um determinado tema a qualquer hora com certeza é que o pessoal tava desesperado eles falavam pô fala de radiestesia fala de radiestesia eu falei putz deixa eu ver o Fernando da PopSem aí o Vitor fez uma ponte a gente conseguiu foi uma noite maravilhosa deixa eu olhar aqui pro pessoal o Johan suas considerações eu queria agradecer aí por esse aprendizado foi bem legal inclusive acabei de acessar aqui o site no radiestesia.net vi que tem até um curso gratuito de uso de pêndulo então já vou ali de enfiar hoje à noite muito obrigado Sérgio muito obrigado pessoal eu que agradeço André Corrêa suas considerações Sérgio cara muito obrigado mesmo eu tava conversando no paralelo aqui com o Rodrigo falando comentando com ele que eu ganhei o meu primeiro pêndulo quando eu era molequinho nunca usei nunca soube usar porque na bruxaria o pêndulo ele é usado mais de forma oracular as pessoas usam com cordinha com graveto cordinha com osso mas é diferente a técnica diferente o objetivo então essa aula aqui foi excelente pra esclarecer muitas dúvidas que eu tinha e provocar a estudar muito mais isso é legal pra caramba fico feliz fico feliz eu também e se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre bruxaria arroba conexão pagã ou no youtube youtube.com barra conexão pagã toda segunda-feira às 21 horas a gente tem um bate-papo sobre bruxaria e paganismo beijo pra vocês Robson Belli suas considerações finais é um prazer receber o Sérgio Nogueira aqui porque ele é uma autoridade realmente reconhecida da radiestesia eu como radiestesista me sinto honrado de estar aqui hoje é um prazerzão Sérgio muito obrigado bom quem quiser conhecer um pouquinho mais do sistema mágico chamado enoquiano enoquiano.com do BR quase todo mundo é bem-vindo nós temos grupo de estudo gratuito e apareça lá talvez eu serei já aceito Paulo Jacobina considerações finais primeiro agradecer ao Sérgio como o André comentou tirou várias dúvidas minhas a respeito da radiestesia óbvio que várias outras desapareceram também então talvez na próxima que você vier a gente continue tirando mais dúvidas se apareceu dúvida então foi bom aproveitando um gancho isso que você comentou lá no início da entrevista você falou que um terapeuta ele não pode clinicar se ele não estiver bem porém é fundamental que para você perceber se você está bem ou se você não está bem você tem autoconhecimento para saber se você está bem ou se você está fugindo de uma condição sua por isso nós do Pedra de Afiar buscamos te ensinar esse caminho de autoconhecimento enquanto você aprende com os temas mais diversos como magia astrologia psicologia inclusive para conhecer um pouco mais sobre o Pedra de Afiar você pode se inscrever no nosso canal no youtube youtube.com barra pedra de afiar ou conhecer o nosso site pedra de afiar ponto org até a próxima valeu grande Paulo o seu livro chega amanhã da gráfica e o do do Tiagão também mas o Rodrigo Lutar aí eu vou aproveitar eu vou cortar o Rodrigo Sérgio eu queria te falar também que a gente adora quando o convidado vem e ele está falando e o olho brilha que a gente percebe quando a pessoa está falando e ela ama o que ela faz e ela se dedica e tal isso é muito nítido essa é a entrevista 438 então você tem uma noção que a gente já entrevistou todo tipo de gente que você imaginar e são os convidados que a gente mais gosta de estar aqui no programa é alguém que vive aquilo que pratica mesmo o que ensina foi maravilhoso ter você aqui agora eu passo para o Rodrigo só te cortando um minutinho cara hoje eu acho que eu sou muito mais envolvido inclusive com a radiestesia do que há 20 30 anos atrás é incrível não só sabe eu vivo mas acho que hoje eu vivo até muito mais do que nos últimos anos inclusive brigadão é sim o André falou que eu a gente estava conversando e ele veio com a dúvida ah eu não sei como usar olha a minha aula pega o pêndulo e dele faz o resto e é incrível assim o pêndulo é incrível fui lá e ressuscitei o meu pêndulo novamente é fiquei o tempo todo aqui olhando minha biblioteca para ver se eu ainda tinha meus livros de radiestesia não sei vou até procurar encontrar alguma literatura aqui se eu não tiver assim foi uma aula incrível adorei Sérgio muito bom muito obrigado por ter vindo eu acredito que todo mundo aqui quem não mexe com a radiestesia vai querer começar a mexer porque é assim é uma paixão que eu tenho desde a minha adolescência acabei largando aí de lado mas agora voltou obrigado por reacender esse fogo eu que agradeço para os outros aqui que estão vendo catarse.me barra tdc você faz parte do grupo você vai receber a revista de hermetismo onde tem matérias interessantes desse pessoal aqui você poderá participar de grupos de telegram que vão te ajudar nos mais diversos assuntos e ver essa gravação aqui e aprender um pouco mais com a gente o Sérgio essa revista também ela surgiu porque como você vê todo mundo daqui tem todos os sites e publica matéria a gente entrevista a gente e às vezes por exemplo fica justamente a falta às vezes o cara tinha conhecimento enorme de jurema de alguma coisa e não tinha onde publicar e aí ele queria ter uma referência aí estava lá www.blogspot.net barra e aí o que a gente fez a gente tem a gente cobra uma mensalidade e aí de cada 3 3 meses a gente paga gráfica tem o ISBN bonitinho e a gente faz uma revista com os melhores textos de todo mundo para divulgar e tal então todo o conhecimento que está aqui o maior súbito conexão e tal e no que ano a gente publica e distribui esse conhecimento de graça aí quem gosta da coisa física paga pela revista e aí tem uma série de outras vantagens tipo assistir essas palestras ao vivo conversar com as pessoas tem um grupo de telegram onde a gente tira dúvida então acabou criando uma comunidade dessas depois vou pegar mais informação e por último mas não menos importante Tiago Tamos Salskas tem radiestesia no Morte Súbita? tem esse é um assunto que todo mundo gosta tem bastante conteúdo lá dessa parte de energia de chacra de radiestesia quem quiser acessar já conhece mortesubita.net lá tem muito conteúdo de tudo que é assunto e se você perceber que você está usando demais acessando mais de uma vez por semana lendo texto em vez de estar dormindo lendo texto durante o trabalho quer dizer que você está fazendo parte do problema então considera apoiar o nosso site também pelo Catarse e para espalhar essa maldição para a galera toda Sérgio agradecer demais aqui a sua presença o que o Rodrigo falou assim eu assino embaixo a gente brinca aqui entre nós que tem um negócio que se chama o efeito mayhem que é quando o entrevistado fala alguma coisa e você fica tão fascinado por aquilo que a pessoa está falando que você quer participar então já que estou procurando onde é que eu deixei o meu pêndulo que faz tempo que eu não mexo com ele bacana quem quiser depois entrar lá no minicurso que a gente tem está convidado também e vou aproveitar para fazer aqui uma cortesia com o chapéu dos outros convidar você para escrever uns artigos lá para a revista Hermetismo seria muito legal ter uns artigos será um prazer será uma honra bom, obrigado Sérgio e suas considerações finais olha eu em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos realmente pelo convite pela simpatia pela recepção tá acho que todos nós aqui somos realmente buscadores nós vivemos numa sociedade atual que onde toda essa capacidade de percepção do ser humano em diversos níveis ela vai sendo deixada de lado toda a estrutura social hoje conduz o ser humano a viver cada vez mais para fora cada vez mais para fora cada vez mais distante cada vez mais desconectado e todos nós aqui pelo que eu vi temos um interesse comum de levar o ser humano para dentro para ele perceber um pouco mais do mundo interior dele para se conhecer melhor perceber o universo ao seu redor e dentro disso a radiestesia ela tem um papel também que pode ser importante para muita gente porque através da radiestesia nós conseguimos entender melhor o universo vibratório no qual nós vivemos e nos movemos então gostaria de convidar todos que tem interesse no tema para conhecer a radiestesia conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Radiestesia que é um trabalho muito importante quem quiser conhecer o meu trabalho também radiestesia.net porque a radiestesia ela pode agregar muito a vida de todas as pessoas então são essas minhas considerações finais desejo uma excelente semana para todos e um forte abraço maravilhoso eu vi que tem muita gente nova hoje então se você gostou dessa entrevista entenda que ela é a entrevista número 438 então você tem 437 entrevistas do mesmo naipe que essa porque a galera faz pergunta séria a gente só traz gente boa mesmo porque se a gente trouxer alguém que não manja do que está falando o Jacobina e o Robson vão mastigar o cara e ele não sai vivo daqui então a gente só trouxe gente que manja do assunto que sabe do que está falando e a gente conta com vocês então segue o canal dá like porque o YouTube ele só divulga vídeo de 10 minutos com dancinha e a gente aqui prefere uma conversa de duas horas profunda explicando tudo então a gente depende aí a gente não depende de algoritmo a gente não vive disso mas a gente precisa então se você curtiu pode olhar que vai ter muita matéria de alquimia de astrologia de tarot maçonaria martinismo o que você pensar a gente chamou uma galera séria para conversar então muito obrigado pela presença segue o canal dá like e a gente se vê aí no próximo boteco dos Illuminati abraço a todos se inscreva